1989 é o ano que marca a derrocada do Império Soviético. Após décadas de opressão, tanto os povos subjugados quanto o Ocidente assistiram, extasiados, à queda do regime comunista. Um dos fatores mais importantes para essa queda é frequentemente negligenciado. Os regimes comunistas não privilegiam a criatividade, a iniciativa, a inteligência. Eles não privilegiam nada que valorizem o indivíduo. O sistema comunista valoriza o sujeito mediano, o sujeito que está na média. O sujeito não pode se distinguir demais, o sujeito não pode ser inteligente demais, porque se ele assim for, ele irá questionar os seus superiores, ele irá questionar as ordens recebidas. Então o sujeito vai se destacar profissionalmente, não pelas suas qualidades profissionais, mas ele irá se destacar profissionalmente pelas suas qualidades ideológicas, pela sua subserviência ao partido. Os critérios utilizados para que o indivíduo suba profissionalmente não é um critério técnico, mas é um critério ideológico. O indivíduo pode ser um excelente físico, um excelente neurocirurgião, um excelente matemático, mas se ele não estiver afinado ideologicamente com o partido, ele não conseguirá progredir na sua carreira e, na maioria das vezes, não conseguirá trabalhar nem sequer na sua especialidade. O regime, então, ele não dá uma ênfase no profissionalismo, ele dá uma ênfase, ele cobra do sujeito uma subserviência ideológica. A iniciativa, a criatividade, tudo isso é visto como uma afronta ao regime. E isso o indivíduo tem de se mostrar o tempo todo de forma passiva, de forma a concordar com os seus superiores. E essa concordância é uma concordância ideológica. Tudo isso irá levar os países da cortina de ferro e a própria Rússia a um processo de profunda estagnação. E dessa estagnação virá uma decadência. Algo muito parecido com o que ocorreu com a Cuba. Cuba hoje é um museu vivo. É como se o mundo tivesse congelado em Cuba na década de 60. Os regimes comunistas não produziram nada, não inventaram nada, não aprimoraram nada devido a esse processo de estagnação e decadência. Algo muito parecido com o que ocorreu em Cuba. Cuba é uma prova viva desse processo de decadência que se instala. Por quê? Se instala porque não se privilegia a inteligência, a criatividade, a iniciativa e só permite que o indivíduo progrida profissionalmente se esse indivíduo for um indivíduo que disser a todo momento sim ao partido. Então, esses regimes entraram num processo de estagnação e um processo de decadência. Então, o que fazer? Eles resolveram, então, foram obrigados, então, a tomarem empréstimos no Ocidente. E os bancos começaram a emprestar dinheiro aos países da cortina de ferro, incluindo a própria Rússia. Esses países pegavam dinheiro, uma parte importante desse dinheiro era aplicada nas armas, aplicada na defesa do país e a outra parte era aplicada para subsidiar alimentos, para subsidiar bens de consumo. Eles não pegaram esse dinheiro para aplicar na indústria, para aplicar na tecnologia. Eles pegaram esse dinheiro para aplicar em alimentação e bens de consumo. Com isso, o povo tinha moradia e alimentação, a ponto de permanecerem vivos, sobreviverem dentro de uma certa dignidade. E, em troca, o povo esquecia esse negócio complicado de liberdade. E esse pacto invisível entre os dirigentes e o povo durou décadas. Só que esses países, cada vez, iam tomando mais empréstimos e cada vez mais com dificuldade de pagar esses empréstimos. Chegou-se a ponto que, no início da década de 80, países como a Polônia, a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental e a Hungria, não conseguiam nem sequer pagar os juros. Os capitalistas europeus e americanos que emprestavam a esses países, com o aval dos seus governos, com o aval dos seus governos, então eles começaram a ficar preocupados. Porque, até então, eles achavam que o regime comunista iria durar para muitos anos. O que, para eles, era um excelente negócio. Por quê? Porque eles mantinham o povo passivo e trabalhador e os bancos forneciam o dinheiro. Eles pagavam, estavam pagando inicialmente os empréstimos, mas depois começaram a pagar somente os juros. E, depois, nem os juros começaram a pagar. Quando eles pararam de pagar os juros, isso no início da década de 80, os bancos, então, fecharam as torneiras e não deixaram mais o dinheiro jorrar nos países da cortina de ferro. E, o que aconteceu? Uma após outra república socialista foi dizendo adeus ao comunismo, para, finalmente, a própria Rússia também cair. O comunismo caiu do modo mais gracioso possível. O império se esfarelou sem grandes lutas, sem grandes mortes. A única exceção, o único dirigente que foi assassinado foi o Ceaucesco, na Romênia. Ele e a mulher foram fuzilados. Foram os únicos. Dos outros países, todos da cortina de ferro, todos botaram o seu pijama e foram para casa. Tiveram algumas apurrinhações legais, mas, na maioria das vezes, não tiveram absolutamente nenhum outro contratempo maior. Muitos daqueles que haviam participado do aparato repressor do Estado mudaram o discurso e foram eleitos pelo voto, agora, realmente, um voto democrático. O regime comunista perdurou durante tanto tempo, não pela sua capacidade, não pelos seus méritos e não somente pelo seu totalitarismo. O regime comunista perdurou durante décadas graças ao aval e proteção dos grandes grupos econômicos do Ocidente. Infelizmente.